Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Agora é a oração. Vamos lá. E não que eu fiz uma chamadinha aqui falando, né? Depois ele vai rodar aí pra vocês. Vai continuar rodando aí e vocês vão continuar entendendo o porquê. Ok, gente? Vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos pedir a Deus que venha estar presente nosso encontro todos os dias aqui. Porque aqui é todos os dias, tá, gente? Todos os dias nós estamos aqui. Orações sem cessar. Não importa, gente. Não importa. Se tá frio, se tá calor, se tá chovendo aqui. O que importa aqui para nós é a presença real do Espírito Santo de Deus. Jesus tem algo bom pra mim e pra você. Permandeça aí. Fique com a gente. Vamos compartilhar a palavra dele. Vamos chamar os nossos irmãos para vir, estar fazendo presença aqui conosco também. Participe também, tá? E que não deixa cair em esquecimento, tá? Que a volta do Senhor está próxima. Não se sabe o dia, não se sabe a hora. Mas nós sabemos que ela está próxima e que Deus é nosso Pai Todo-Poderoso. Que Ele tem o recorte de nós. Que nós o amamos acima de tudo. E se nós o amamos acima de tudo, nós devemos de orar, nós devemos de clamar. E nós devemos de buscar primeiramente as coisas do reino ou do céu. As coisas que vêm de Deus. Trazendo graça e paz para esse mundo. Conforto, tá? Trazendo algo novo. Trazendo refrigério para almas de muitos agora que estão encarcerados, que estão em hospitais, que estão necessitados de cura. O nosso Senhor, Ele é o mesmo. Traz cura. Traz saúde. E continua a nos mantermos firmes, de pé. A única coisa que Ele quer admira em você é o nosso amor. É o nosso coração. É a nossa entrega diária. Isso aí, nós devemos estar sempre ligados ao reino do céu. Falando com Deus, porque realmente não existe o... Amém? Eu espero que você compreenda. Que você esteja aí. Que você fique na presença do Senhor Jesus Cristo, tá? É igual eu havia falado na chamadinha que eu fiz lá hoje. Nós vamos ler aqui no livro de Daniel. Fiz essa chamada hoje. Tá? É que vai separado, porque eu não gosto de misturar. Agora eu quero falar só sobre as coisas que vem de Deus. As coisas de Deus aqui pra nós. Você que acredita, você que confia no Senhor. Você está aqui só pelo Espírito Santo de Deus. É, pela graça dele. É um prazer enorme estar com vocês todos os dias. É um prazer enorme saber que você está aí do outro lado. É um prazer tão grande. Quando no outro dia você acorda, você pega, abre o seu computador, você pega o seu celular, você vai olhar. As pessoas te viram falar do amor de Deus. É de emocionar. Emociona muito. Porque a gente sabe que existe verdadeiros verdadeiros adoradores ainda aqui na Terra. Existem pessoas que amam a Cristo acima de tudo. E é esse o nosso papel aqui. O som é, igual eu falei pra vocês, o fundo musical ali, que não me dá direitos autorais, eu estou usando pra tirar os outros ruídos. Digamos assim, né? E vamos nos manter focados aqui na presença desse Espírito maravilhoso, lindo que está trazendo para nós essa liberdade de conversar, de respirar. Já agradeceu a Deus hoje? Olha quantas coisas boas você fez hoje. Olha quantas oportunidades Ele nos proporcionou hoje. Estávamos aqui na presença dEle, sabendo que Ele capacitou tudo isso pra nós. Foi tudo por Ele. e que estamos aqui para adorar, para amar, para aclamar e lhe dizer o Seu nome para todas as nações e para nós e o nosso Brasil. Eu estou até sentindo falta da bandeira aqui, mas eu precisava, né, de dar uma tirada, porque é muita poeira que está entrando, então depois ela vai vir para o lugar. Porque Deus é tão bom que até uma chuvinha deu aqui, viu? E aí, na sua cidade choveu? Eu não sei. Aqui tem uma chuvinha boa à noite, hoje, que estava precisando ver, muito seco, muita poeira e eu creio que amanhã deve dar outro pelo jeito que está o tempo. Mas o que eu quero dizer não é sobre a chuva, porque a chuva é bênção. É bênção. Bênçãos de Deus. Ele derrama dos céus e vem até nós. A chuva é bênçãos e bênção. E você também é bênção de Deus. É por isso que você está aí do outro lado, essa pessoa linda, maravilhosa, que está meio linda aí, que está aí fazendo desenho. Se você está com algum problema agora, vai no seu coração, vai orando. Se for no musical, vai deixando falar. Se inscreve aí no canal, deixa o like, não esquece o like não. Sempre eu gosto de falar no like depois que de repente as pessoas esqueçam, vem aqueles já, já chega, já chafando o like. Mas tem aqueles que se esquecem. Então, ore sobre a sua casa, ore sobre a sua família, sobre seus filhos, seus pais. Quem está precisando de oração? Deixe aí nos comentários. Tá? Deixe aí nos comentários. Às três horas da manhã eu tenho orações. Temos oração. Não é aqui. É que a gente faz a reflexão. oramos. Já fiz muito ao vivo também, já entrei ao vivo. Quando há casos de amigos, alguém pede, a gente entra ao vivo aqui com a palavra de Deus mesmo. Trazendo que todos precisam de ouvir, que todos precisam de saber, né? que Jesus nos ama, que Ele... Ele te quer tanto, Ele me quer tanto, Ele está à procura tanto de nós. Muitos. mas o que eu quero te dizer, meu querido, meu querido, é que a gente tem que se entregar. Ele me quer, Ele te quer. Mas a gente tem que abrir o coração, a gente tem que se entregar. A gente tem que olhar para o lado, a gente tem que ver a dor do nosso próximo. A gente tem que se aproximar. Eu sei que hoje a gente tem que andar sabendo também conforme a gente está andando, conforme a gente está pisando, para não magoar, para não machucar ninguém, para não sair ferido, para não sair machucado. Mas nós precisamos de sair levando o índice do Senhor. Porque está difícil, está muito complicado. Mas mesmo assim, nós não podemos parar. Nós temos que dar continuidade. É o nosso papel aqui na Terra. É de fazer esse trabalho. É de clamar. É de chamar. Buscar por Ele. Tá? Está sempre na presença, falando o nome dEle, exaltando o nome dEle, pedindo ao Senhor que venha. o Seu Espírito suave, cheiroso, doce, respondecendo a luz sobre nós, por onde quer que mais passamos, brilho, alegria. Deixando sobre nossas vidas, nossos caminhos, onde quer que a gente vai. Amizade, amor, espalhando. Afastando o mal que muitas vezes vem nos cercando, sem que a gente está percebendo, sem que a gente está notando, tá? A gente tem que estar pedindo a Deus. É muito bom a gente ser amigo e ter amigos. Mas a gente tem que ter amigos de verdade. Amigos que treinam a palavra de Deus. Amigos que servem a Deus. Ao Deus vivo. Ao Deus Israel. Ao Deus que faz presença aqui entre nós. Ele que se manifestou carne. Que se fez humano. Que viveu aqui na Terra. para sentir a nossa dor que tomou sobre si, a nossa dor e os nossos pecados. Nós devemos estar sempre aqui para alegrarmos. Para falar o Seu nome, exaltar. E agradecer a Ele por essa dádiva. Essa bênção que nós temos de sermos vivos. de podermos confiar e clamar e exaltar o Seu Santo Nome aqui na Terra. Amém? Eu tenho uma palavra aqui hoje que eu vou deixar. que diz assim, no livro de Daniel, capítulo 2, eu vou ler o versículo 17 e 18. O Deus de misericórdia. O Deus de misericórdia. Daniel voltou para casa. Contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e as Arias e lhes pediu que rogassem a Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse ministério para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios de Babilônia. Para que ele não fosse executado com os outros sábios. por quê? Por causa de um idólatra, de um rei. Um rei que teve um sonho. Você imagina, é assim? É o que eu estou falando. Os amigos, as pessoas que você vive, que estão no seu circo de vida, a gente tem que saber que ele... O rei teve um sonho e ele queria que alguém fosse lá dizer para ele o que significava aquele sonho que ele teve. Aí foi aonde que Daniel ia ser executado. Mas Deus, ele é tão misericordioso que Deus usou Daniel em sua sabedoria e Daniel não precisou ser executado. A vida de Daniel dependia da benevolência de um chefe de Estado idólatra que estava irado pois ninguém conseguia interpretar o seu sonho. Ele era um chefe de Estado. Se ele não conseguia, queria que os outros conseguissem para ele. e assim está as pessoas hoje. Quando eles querem uma coisa que eles não conseguem, eles querem que você, você, que você consiga, que você vai lá. Então, devemos ter muito cuidado, certo? Com amigos, com meio que a gente vive, com trabalho, é com tudo. Porque você é o alvo e o seu alvo é Cristo. Então, devemos ter cuidado, devemos estar sempre, é o que eu estou falando aqui, buscando esse Deus de misericórdia que venha ter misericórdia de nós. Hoje está faltando tudo, tudo. Não está faltando ninguém que venha interpretar os teus sonhos, os meus sonhos, sonhos de reino. Está faltando respeito, está faltando amor, está faltando carinho, está faltando paciência, está faltando dedicação uns com os outros. A palavra do Senhor, ela precisa ser pregada, ela precisa ser espalhada aos quatro cantos da terra, aos quatro cantos da terra. E mesmo assim, ela precisa ser ouvida. Pelo menos aqueles que querem ouvir, que têm ouvido, que ouçam, porque muitos não querem ouvir. Você fala, você prega, mas muitos não querem ouvir. Além de não querer ouvir, querem atrapalhar. Certo? Querem atrapalhar você a ouvir, você a falar para aquele que quer ouvir. assim, você vê a situação de Daniel, que ele reuniu os seus amigos e foi falar, conversar, para Deus ter misericórdia dele. Assim, nós estamos nesse mundo. nós estamos pedindo misericórdia. Misericórdia, mas não é para interpretar sonho, não. Isso aconteceu com Daniel. Nós estamos pedindo a Deus que venha ter misericórdia para que a gente possa continuar a proclamar, a levar o ídolo, a palavra dele. que está difícil, não pensa que as igrejas estão orando de portas fechadas. Estão botando fundos, tem que ser acústico. Falta do barulho, falta de respeito. Havia um tempo que quando uma pessoa estava orando, todos ficavam quietos no canto. Não custa uma hora, duas horas, não, mas agora não. Acabou. Acabou. Sábio diz, sabe a hora, não é toda hora. Mas não tinha a hora que aquela porta ali está aberta. Estão passando, estão bagunçando, o negócio não está bonito. Não está bonito. Isso significa o quê? Estamos dependendo desse Deus misericordioso. Outra vez, assim como Daniel dependeu lá por causa desse rei, nós estamos aqui na dependência também. Mas muita mesmo. Voltando aqui, para interpretar seu sonho. Ele e seus amigos corriam perigo por isso. Uniram-se para pedir misericórdia a Deus para que não fossem mortos. Olha a situação. para que não fossem mortos. A vida de Daniel causa de um rei idólatra. Tá? Idólatra. ao precisar da misericórdia, Daniel clamou a Deus de misericórdia. Quando a vida dependia de um homem, ele clamou a Deus naquele momento e lembrando-se de quem Deus é e de seus feitos, ele confiou a sua vida ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele confiou a sua vida ao Senhor. Já pensou se todos fizessem isso, confiassem a sua vida ao Senhor e não as coisas do mundo, as coisas mundâneas? Hoje em dia, ninguém quer saber da palavra de Deus. Estão aí à procura só de sucesso, fama, mas estão esquecendo que para ter tudo isso, você primeiro tem que ter Deus, gatura. Você tem que ter Deus. Se você não tem Deus, você não tem fama, você não tem sucesso. você não tem saúde, você não tem nada, você não é nada, você não é ninguém. Você não é nada. Para você ter alguma coisa, para você ser alguma coisa, você tem que ser de Deus. Você tem que ter Deus. O Espírito Santo de Deus tem que falar dentro de você. Ele tem que habitar em você. Porque se você não tem, você não tem nada. Você não tem nada. Ilusão. Tá? Então, busque o Senhor. Procure as coisas que vêm do céu. Clame a presença desse Deus misericordioso que entre com providência na sua vida, na sua casa, na sua família. Que faça mudar essa história, que faça mudar esse quadro. A gente tem que fazer isso. Tem. A gente tem que pedir ao Senhor, a gente tem que buscar, esperar o Senhor. porque é só ele. Tá? Pois então, Daniel confiou a sua vida ao Senhor. E, a honra e glória de Deus, o Senhor teve misericórdia. Ao passar situações difíceis, tentamos resolver a nossa maneira. Buscando ajuda de amigos ou tentando um dar um jeitinho, né? Maravilhosa. De quem Deus é. E de tudo que ele fez e faz. Ao longo da história, então, somos confrontados a crer nele, assim ainda, de quem estejamos passando. Por momentos em que homens tentam determinar o que será da nossa vida. Não, não, nós desesperamos, pois sabemos que o nosso Deus não só é o Senhor da história, como muda a história. Ele não é só o Senhor da história, ele muda a nossa história. Olha que glória, que bênção. É esse o nosso Senhor, é o que muda a história. Você está dependendo de essa misericórdia, de um Deus que muda a sua história hoje, não está? Eu também espero. Eu também espero. Eu espero e ele vai mudar essa história. Creia, creia e busque com toda autoridade que Deus muda as histórias, tá bom? Deus pode mudar a história da nossa vida, da nossa família, da nossa cidade, do mundo. Precisamos crer que ele é quem e é quem nos, segundo a sua vontade, ele pode fazer. Segundo a vontade dele, é ele que pode fazer tudo. não somos nós, não somos ninguém. É a vontade de Deus segundo a sua vontade. Então, vamos depender desse amor, dessa vontade, vamos crer, vamos confiar que ele vai, ele vai estar cumprindo por nós tudo aquilo que ele prometeu, que ele fez e que ele faz, não só prometeu, ele fez, ele faz, ele continua a fazer. nosso Deus é vivo, ele é tão vivo, que ele cala muitas coisas, ele não deixa você ouvir, ele não deixa você ver certas coisas que o inimigo lança sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, o Senhor te protege, ele te guarda, ele te coloca embaixo das suas asas, ele te protege, te carrega, ele te segura no colo, sabe esse plano, esse sonho que você, esse projeto que você está projetando aí, o Senhor já está, aqui na minha, ele já está te ajudando, eu falo isso de coração, porque eu sou uma prova viva, eu posso dar esse testemunho, tudo que eu quero, o Senhor tem realizado, o Senhor é comigo, o Senhor tem feito, e tudo que eu peço a ele, ele, sei lá, ele, como diz o ditado assim o povo, Deus tarda, mas não vale, às vezes eu penso assim, gente, será que eu vou conseguir, quando eu menos espero, a resposta me chega, quando eu não, eu estou distraída assim, eu nem lembrava mais, eu me pego sorrindo, eu me pego cantando, mas a alegria do Senhor, é, eu me pego sorrindo, eu me pego cantando, eu falo, meu Deus, o Senhor atendeu mais uma vez, ele é misericordioso demais, esse Deus que eu sirvo, esse Deus que você serve, ele é misericórdia, ele é amor, e ele tem plano, ele tem projetos, para a minha vida, para a sua vida, ele está sempre conosco, ele não nos abandona, e nós, que às vezes somos relaxados, muitas vezes nós não ensinamos, dentro da nossa casa, os nossos filhos, nós não ensinamos, nós não ensinamos aos nossos amigos, nós não clamamos, nós não juntamos ao outro, que está procurando a sabedoria, está procurando algo de Deus, é isso que está faltando, é essa sabedoria que está faltando, ser sábio, buscar o Senhor, olha, hoje pensei, eu tenho que, que sempre eu deixo, eu gravo já, de manhã, e jogo ao ar, mais tarde, não, jogo de manhã, que ela vai entrar ao ar mais tarde, hoje eu falei, não, eu vou deixar para jogar mais tarde, eu esqueci um detalhe, que era sexta-feira, eu falei, mas não tem problema não, que eu tenho muito vídeo aí, ia jogar um outro, aí depois eu falei, não, eu vou lá, eu vou lá, eu vou fazer, porque eu não consigo, gente, é igual eu já falei aqui uma vez, e torna a repetir, eu não consigo, as coisas de Deus, é coisa de Deus, e as coisas de Deus, são aquelas coisas necessárias, são aquelas coisas sérias, assim como ele olha por mim, assim como ele olha por você, como ele olha por sua casa, como ele te dá saúde, que ele protege, que ele guarda, que ele dá livramento, assim nós temos que fazer, é todo dia, é toda hora, não pode deixar para amanhã, não pode deixar para depois, as coisas de Deus, é em primeiro lugar, então não pense, ah, tem um barulho que está me incomodando, está atrapalhando, não, não, não está atrapalhando, se dá um jeitinho para tudo, não é o velho ditado popular, então, porque não vamos dar um jeitinho, para falar sobre o amor de Deus, vamos falar sim, quem quer ouvir Deus, não escuta barulho não, quem quer ver Jesus, não vai olhar para o inimigo não, vai olhar para o alvo dele, que é Cristo, é ele que está na presença, é ele que está aí, na sua frente, é ele que está no ponto, é ele que está na sua vida, é ele que está no seu coração, inimigo existe, desde que o mundo é mundo, o inimigo existe, e ele procura sempre atrapalhar, as coisas de Deus, sempre, sempre, e sempre vai procurar, é o papel dele aqui na terra, é sujo, ah, mas olha assim, ah, não, o inimigo é sujo, acredite, acredite, muitas vezes, ah, está chovendo, eu estou desanimada, eu morei hoje, eu não vou reunir com os irmãos, eu não vou ali, olha, preste atenção, aqui ninguém é de açúcar, aqui ninguém é de papel, a chuva, igual eu falei, uma benção, chuva de benção, Deus derrama, sobre essa terra seca, que ele manda para nós, devemos procurar sempre, agradecer, ser fiel, que são as coisas que vêm para nós, para nos ajudar, é com essa chuva que cai do céu às vezes, uma chuvinha que seca a terra aí um bom tempo, que fazem as flores brotar, que fazem os nossos grãos, os nossos alimentos germinarem da terra, de vir para nossas mesas, é dessa forma que Deus age, é assim que Deus trabalha, ele fez tudo perfeito, ele faz, ele não fez, ele faz, tudo com perfeição, então devemos estar sempre, buscando, essas coisas, com a perfeição, do nosso Espírito Santo de Deus, mas não parar não, sempre acreditando, sempre crendo que o Senhor está fazendo, que Ele fez e que Ele fará sempre o melhor, por mim, por você, e botando ordem, como assim colocar ordem? colocar o Senhor em primeiro lugar, colocar Deus à frente do seu ministério, da sua casa, do seu trabalho, coloque Jesus, em primeiro lugar, Ele é o destaque, Ele é o destaque desse canal, não sou eu, é o seu brilho, é Ele que vem brilhar em mim, é Ele que vem brilhar em você, é Ele que vem fazer, assim como eu estava dizendo lá no livro de Daniel 2, 17, 18, sobre o sonho daquele rei, Daniel teve que desvendar, para que não morresse, Daniel usou sabedoria, agora é hora de quem? De nós usarmos a sabedoria para com esse mundo, sim, nós dependemos de muita sabedoria, e essa sabedoria vem do Senhor, vem dos céus, usa a sabedoria de Deus, acredito, Ele tem planos, Ele tem sonhos, Ele tem projetos para a sua vida, para a sua casa, e você também tem, não seja uma coisa parada, uma obra morte, seja uma obra viva de Deus, seja uma criatura viva de Deus, produz para o reino do céu, faça com que as coisas cheguem, onde elas devem ser, não, onde elas nunca deveriam ter saído, não é isso? Que é da presença de Deus? Se não está na presença, procure voltar, buscar, e ficar na presença dEle, porque é só esse o nosso projeto aqui, amar o Senhor acima de tudo, tá? E ser reconhecido como os filhos, de Deus e amar a Ele acima de tudo, isso é maravilhoso demais para mim, para vocês, para todos nós, eu fico muito feliz, esse horário meu aqui, com vocês aí do outro lado, tá? Agradeça a Deus direto, eu sou feliz, eu sou feliz, para ser feliz, você precisa só de uma coisa, no seu coração, Jesus, e o Espírito Santo, e Deus já se faz presente entre nós, há muito tempo, que seja feliz, meu irmão, minha irmã, seja feliz, vamos viver, meus amores, vamos amar, vamos aproveitar, essa oportunidade, esse dia que Ele, nos proporciona, aqui de pé hoje, né? Me pôs, eu estou aqui, te colocou, te colocou aí, então vamos aproveitar, vamos amar, vamos buscar, vamos ser mais fiel, vamos ser mais leal, tá? E vamos lembrar sempre, que o Senhor, é a nossa força, e que nada, nada tirará o nosso brilho, nada afastará, dos seus caminhos, nós estamos aqui, com Ele, e por Ele, tá bom? Lembre dessas palavras, continuem na presença do Espírito Santo de Deus, você e a sua casa e a sua família, e sempre será abençoado, e sempre orando e buscando, assim como Daniel fez lá com os amigos dele, busque no Senhor, chame ao Deus de misericórdia, Deus misericordioso, eis-me aqui, até ontem eu estava ainda lendo lá no profeta Isaías, foi, vocês se lembram? Eu me lembro, eu lembro todos os dias, porque eu tenho prazer, eu faço com amor e com graça, e peço a você, seja assim também, seja verdadeiro, ame ao Senhor, ame as coisas de Deus, tá? Fique na presença dEle, que a graça dEle nos basta, diga isso, mas diga isso de coração, dope o seu joelho, clame pela sua família, pela aqueles que estão necessitando agora, da obra divina dEle, e Ele está contemplando essa graça, pra mim, pra você, e pra muitos, que estão aí, precisando de ouvir uma palavra, precisando de saber hoje, que Jesus te ama, que o seu caminho é ao lado do Senhor, que você precisa de parar, que você precisa de meditar um pouco, sabe aquele problema de você estar, do outro lado aí, pensando que você não resolveu, que você não tem como resolver, Ele hoje me colocou aqui pra dizer, você tem como resolver, você tem que buscar força, você tem que buscar fé, e você vai ter que encarar, você está com um problema muito sério, mas você está fugindo dele, você vai ter que encarar esse problema, frente a frente, que só assim você vai conseguir, você vai vencer Ele, você vai vencer os medos, você vai vencer tudo, tudo quanto é um obstáculo, você vai ser muito mais, muito mais do que vencedor, você já é um vencedor, mas você está deixando o medo de paralisar, e esse medo não é de Deus, esse medo vem do inimigo, então deixa que esse medo continue fazendo, você de escravo, seja de Cristo, ame a Cristo, pense no que eu te falei, comece a partir de agora, usar a sabedoria que vem do céu, Jesus te ama, e eu também, e Ele quer você do lado dEle, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, permaneça conosco, deixe seu like, se inscreva no canal, e continue nos acompanhando aí, vai ficar aí no gravado para vocês, amém, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.